O menino de Apiúna, que enfrenta um tratamento de saúde no Paraná, precisa de ajuda da comunidade. A mãe precisou parar de trabalhar para poder cuidar do filho. O Mikael enfrenta diversos problemas de saúde que só se agravaram desde que o menino nasceu. Há poucos meses, a família descobriu algumas complicações cardíacas, principalmente depois que a criança de 5 anos passou a reclamar de cansaço e dores nas articulações. Com 2 anos ele teve a meningite bacteriana, onde ocasionou a perda auditiva, o atraso na fauna. Hoje ainda com 5 anos, Mikael faz fonoterapia, porque ele não fala direito ainda. Passa por psicologia, neurologista, pneumologista, doutorino e várias especialidades. O Mikael faz uso de medicamentos controlados, tanto para dormir como neurológicos. Ele tem problemas de pulmão bem graves. Desde o nascimento, Mikael passou por algumas cirurgias e ainda deve enfrentar novos procedimentos. O menino recebe tratamento contínuo em um hospital no Paraná, onde recebe atendimento de vários especialistas. O Mikael, fora do hospital, ele é uma criança muito especial, sabe? Ele é uma criança bem brincalhona, soridente. Para ele nada é motivo de tristeza, sabe? Para ele, ele sempre está feliz, está sempre brincando, pulando. Só que os problemas dele são bem internos. E são desde a gestação, na verdade. A Graziele, que é de Apiúna, precisou deixar o emprego para cuidar do filho e hoje sobrevive de bicos. Além de gastos como hospedagem em Curitiba, transporte e alimentação, alguns dos exames não estão disponíveis através do SUS. A gente está diariamente para cá, sabe? Toda semana, toda semana, fazendo procedimentos, exames, medicações. Então, hoje a gente está no hospital novamente, para uma possível cirurgia de novo. Para ajudar, a família criou uma campanha online para doações, através do site vaquinha.com e uma rifa solidária, que pode ser encontrada nas redes sociais do Micael, onde serão sorteados um porco, uma torneira elétrica e R$ 200. Além disso, foi disponibilizada uma chave Pix, o número que está aparecendo na tela, e uma conta bancária para depósitos. Quem quiser mais informações, pode entrar em contato no 479-8874-0409. A vaquinha online dele está aberta. Quem quiser saber um pouquinho mais também, tem o Instagram dele, MicaelLorenzo004. Quem quiser ajudar, eu deixo o meu muito obrigado. E agradeço também pelas orações.